Boa tarde, companheiros e companheiras, mais uma vez, a Dona Glória agora começou três horas e terminou agora. Olha aqui o colorau. Cinco horas, né? Olha aqui o colorau como tá, bem feito, né? Pra segunda-feira, se Deus quiser, nós levar pra feira, né, Dona Glória? Com certeza. Pois é, mais uma vez esse vídeo aqui fazendo, né, no colorau, que ela terminou agora. Começou três horas e terminou cinco horas. O colorau tá pronto, viu? Obrigado a todos. Se inscrevam no canal do Sars Marceiro. Carnaúba, Missão Velha, Ceará, Brasil. Fala, mulher. Corau Calzeiro, de Dona Glória, aqui do sítio Carnaúba, município de Missão Velha, Ceará. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal.